Vocês sabem que o Givaldo é o mendigo mais famoso do Brasil. E vocês sabem também que este aqui é um canal de inglês. Agora, o que tem a ver o mendigo com o assunto de inglês? Vamos lá. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Estou aqui com mais um vídeo onde eu vou ensinar para vocês algumas palavras relacionadas a o mendigo, o Givaldo. Junior, por que isso? Bom, é porque eu acho que é um assunto muito interessante, tem muita gente procurando a respeito disso. E eu acho interessante passar um conteúdo, ensinar algumas palavras em uma outra língua, no nosso caso aqui em inglês, no meio de tantos achismos, tantas opiniões, certo, errado, críticas, enfim. Eu achei legal passar um conteúdo, ensinar alguma coisa, então é por isso que eu estou aproveitando esse assunto, para ensinar e também ganhar umas views, pegar hype, que isso é sempre bom. Vamos lá, deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal. Comenta aqui embaixo alguma coisa que é importante, o seu comentário sobre o meu trabalho é importante. Também, não se esquece de me seguir lá no Instagram, que eu posto dicas diárias. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. Vamos lá, então. Esse aqui é o nosso querido mendigo, o mendíngles, o Givaldo. E aí, mendigo em inglês, a primeira coisa que vem na minha cabeça, a gente chama aí de homeless, só que homeless está mais atrelado com sem teto, porque a palavra é dividida em duas, home, que é lar, e less é sem. Então, sem lar, sem teto, homeless. É mais como um sem teto, tá? Mas o mendigo mesmo, o pedinte, você pode chamar de beggar. Beggar. Aí é como pedinte, né? Beggar. Tem também uma outra forma que eu coloquei aqui, que é tramp. Tramp. Tramp é mais ofensivo, tá? É como se você chamasse de, sei lá, aquele vagabundo, aquele morador de rua, no sentido pejorativo, né? Então, não é muito legal falar isso. Tramp. Tem até aquele filme, né? Lady and the Tramp. Acho que é assim, a dama e o vagabundo. Lady and the Tramp. Agora, cuidado na pronúncia, né? Porque é tramp. É mais aberto, né? Tem essa letra, tramp. Não é Trump. Trump é o sobrenome do ex-presidente, né? O Donald Trump. Trump, né? O ex-presidente. Tramp. Aí já é a forma ofensiva, né? De chamar o mendigo. Uma outra palavra que surge na minha cabeça quando se fala nesse assunto é abrigo, né? Abrigo. Abrigo em inglês é shelter. Shelter. The homeless spent the night in a shelter. The homeless spent the night in a shelter. O sem-teto passou a noite em um abrigo. Tem até uma música da Fergie. É mais ou menos assim. I need some shelter of my own protection, baby. Acho que é assim. Alguma coisa assim nessa música. É Big Girls Don't Cry. Esse é o nome. Se você está gostando desse vídeo, deixa eu te perguntar. Você já sabe o verbo to be? Conhece o verbo to be? Bem famoso, né? Se você ainda não aprendeu o verbo to be, eu vou deixar um link aqui no card, né? Ou na descrição pra você ver um vídeo, uma aula que eu dei ensinando o verbo to be em menos de 10 minutinhos. Em menos de 10 minutinhos você vai aprender o que é o verbo to be. Então clica lá, já separa aqui pra assistir depois, pra você terminar esse vídeo e depois correr pra lá. Combinado? Uma outra palavra que me aparece aqui é sarjeta. É muito comum a gente falar, ah, dormi na sarjeta. Ah, tá sentado ali na sarjeta. Que em inglês a gente chama de curb ou drain. O mendigo, ele jogou cigarros na sarjeta. Naquele espaço ali físico, né? Você também pode chamar de gutter, tá? Só que gutter também tem aquele sentido figurado. Quando você fala na sarjeta, no sentido de tá desamparado, tá numa situação terrível. Puxa vida, eu tô na sarjeta. Nossa, eu tô lascado. Eu até separei um exemplo aqui, ó. Então a Joana, ela saiu de viver na sarjeta pra comandar o seu próprio negócio. Aí viver na sarjeta é um sentido figurado, numa situação difícil, numa situação terrível pra ter o seu own business. Joana went from living in the gutter to running her own business. Também me vem a expressão dormir embaixo da ponte. Dormir embaixo da ponte. To sleep under the bridge. To sleep under the bridge. So, there are several beggars sleeping under the bridge. There are several beggars sleeping under the bridge. Tem muitos pedintes, né, mendigos, dormindo embaixo da ponte. Unfortunately, infelizmente, né, a gente sabe que não é uma situação fácil. E essa situação, né, do Givaldo especificamente também não é uma situação fácil, mas é bem atípica, até curiosa, né, engraçada às vezes. Mas a gente sabe que, no fundo, é uma situação delicada, né, e o Brasil deixou isso vir à tona e ganhou tanta fama, popularidade. E, como eu falei, eu espero que vocês tenham aprendido aí algumas palavras relacionadas ao assunto, né, em inglês, pra você. Espero que você não use bastante, né, pra que você não veja tantas situações assim, que nada, enfim, que as coisas melhorem, que... Bom, eu queria que não tivesse mendigo, né, mas, enfim, existe, então as palavras também acompanham. E vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Me segue lá no Instagram, porque lá eu posto muitas dicas diárias, tá? Os links estão aqui embaixo. Confere o meu curso Arte da Conversação, um curso de inglês pra você aprender inglês em 20 situações diferentes. Clica lá e a brilhagem vai acontecer e não vai embora ainda. Eu separei aqui dois vídeos que, com certeza, vão acrescentar muito na sua jornada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around, bye.